Certa vez, um mendigo estava andando pelas ruas com um prato de arroz na mão, quando parou ao seu lado o rei daquele lugar. O rei gentilmente cumprimentou o mendigo e pediu um pouco do seu arroz. O mendigo então olhou para o rei e pensou, ele pode ter tudo o que quiser, porque devo dar meu único alimento para ele? Mas como se tratava do rei, o mendigo achou melhor atender ao pedido. O homem, no entanto, foi bem mesquinho, pois pegou apenas um único grão de arroz e deu ao rei. O rei então fechou o grão de arroz dentro da mão do mendigo, murmurou algo e depois montou em seu cavalo e foi embora. Quando o mendigo abriu a mão, levou um baita susto. O grão de arroz, milagrosamente, havia se transformado em uma pepita de ouro. Neste momento, o mendigo olhou para o prato de arroz e, arrependido, saiu correndo atrás do rei, dizendo, Por favor, majestade, pare! Eu mudei de ideia, tome mais um pouco do meu arroz. Então o rei olhou para trás e disse, Não, você já recebeu tudo aquilo que colocou na vida, de bom grado e de bom coração. O que se recebe da vida é aquilo que nela se coloca primeiro, nem mais nem menos. É lei do retorno. E o rei seguiu o seu caminho. O mendigo, arrependido por não ter dado mais de seu arroz ao nobre rei, sentou-se e começou a pensar em como perdeu uma grande oportunidade de melhorar de vida. Essa história nos ensina que a generosidade é recompensada sempre. O mendigo, ao oferecer um grão de arroz, mesmo que com relutância, foi recompensado com uma pepita de ouro. Isso mostra que quando somos generosos com os outros, o universo de alguma forma nos recompensa e retribui nossa bondade. Mas a lição mais importante é, O que você dá, você recebe. O rei disse ao mendigo que ele recebeu o equivalente ao que deu. Isso significa que a vida é um espelho. O que você dá ao mundo, o mundo devolve para você. Se você for generoso, receberá generosidade. Se for egoísta, receberá egoísmo. Tudo o que você faz, volta para você. Se você fizer o bem, o bem voltará para você. Se fizer o mal, o mal também voltará para você. Assim, seja generoso com os outros, mesmo que você não tenha muito e nunca pratique o mal. Não menos importante, pense antes de agir, pois as suas ações têm consequências. A lei do retorno é muito real. Leve isto a sério. E assim, terminamos mais uma história do Contos e Parábolas. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e se ainda não é inscrito no canal, te convido a realizar sua inscrição agora mesmo. E para não perder as histórias que estamos preparando para você, ative as notificações. Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.